Esse momento vai iniciar a decisão definitiva do finalista do time de São Roberto versus Lagoa Bonita. Penalidade. Na frente dele tem ouvido. Lá vai Emmanuel para a cobrança da rede. Goool! Emmanuel! Agora o que vai para a cobrança? O jogador perdeu! Mas sai nesse momento da Lagoa Bonita. Passa para a segunda fase do campeonato. O Riel! Errou! Passa! Passa nas finalidades o time do Afinero. Um jogo foi. Um jogo duríssimo. Um jogo brincado, cativado. O time do Afinero que está de parabéns está nas semifinais. Sai comemorando. Emmanuel com a sua canhotinha deixa a bola no fundo da rede. A gente agradece.